Dá-me teus olhos Dá-me teus pés, eu quero andar Dá-me teus desejos pra sentir Quero me parecer Dá-me o que necessito Para ser como tu Dá-me tua voz e entendimento Toma meu tempo, é para ti Mostra o caminho que devo seguir Dá-me teus sonhos e desejos Teus pensamentos vou sentir Dá-me tua vida para viver Deixa-me ver o que tu vê Dá-me tua graça e poder Dá-me teu coração Deixa-me ver teu interior Para ser mudado pelo amor Dá-me teu coração Dá-me o que necessito Para ser como tu Dá-me tua voz e entendimento Toma meu tempo, é para ti Toma meu tempo, é para ti Mostra o caminho que devo seguir Dá-me teus sonhos e desejo Dá-me teus sonhos e desejos Dá-me teus sonhos e desejos Teus pensamentos Teus pensamentos vou sentir Dá-me tua vida Dá-me tua vida para viver Dá-me teus olhos Quero ver Quero me parecer Quero me parecer Obrigado.